Desde que 2016 iniciou, a Smallsoft Tecnologia vem lhe apresentando muitas novidades. Seja o grande lançamento do Small Commerce mais mobile, até mesmo o novo site, que a partir de agora também apresenta uma outra novidade, a loja Smallsoft. E é através do site, deste link, que é possível acessar a loja Smallsoft. Aqui você navega e pode adquirir as soluções da mesma maneira como você já faz com os nossos atendentes. Além de facilitar a sua compra, ser rápido e muito eficiente, você também passa a ter acesso a produtos Smallsoft. E vem muito mais por aí. Milhares de empresas em todo o Brasil já contam com o Small Commerce mais mobile para gerenciar as suas empresas, contando também com o melhor que a tecnologia pode oferecer. E são essas, milhares de empresas em todo o país, que já aprenderam a explorar todos os recursos que a ferramenta Smallsoft oferece, gerenciando assim toda a empresa. Passe a contar também com esta tecnologia. O Small Commerce mais mobile 2016 reúne em um único produto o melhor de dois mundos. Seja o sistema baseado em web ou o sistema baseado no desktop, rede interna da empresa. O produto também atende a todas as legislações. Saiba mais sobre as qualidades das nossas soluções. Acesse smallsoft.com.br